Fala teu amor de verdade Vou conversar pela melhor vontade Vou te mostrar tudo de bom que tenho E se for preciso eu desejo Eu amo você, eu quero você Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho Eu vou te mostrar tudo de bom que tenho